E no playstyle de hoje a gente vai falar sobre o Vincent Schopenhauer, o Rappi, ele tem 23 anos de idade e é do time LDLC, seu mapa favorito é The Inferno e sua arma favorita são a AK e a Coach. Atualmente em suas partidas ele tem tido 56% de HS, seu evento favorito foi o Dreamhack Festival, seus times anteriores foram Extensive, Recursive Sports, Regard Game e Mercenary. Vamos acompanhar o playstyle. Fala galera, Nuted aqui com mais um playstyle pra vocês, dessa vez como vocês já sabem sobre o Rappi. E o Rappi joga no Bomb Site B aqui da Overpass e o Bomb Site B é um bomb bem bacana de jogar, já vou explicar pra vocês como que funciona mais ou menos aqui. Mas a padrão do Rappi é basicamente o seguinte, ele vem por aqui, cai na água e tal, aí faz a smokeinha dele aqui. Se algum TR e flecha pra entrar, ele já segura a flecha dele aqui, caso ele escute, banga e pega um TR entrando aqui. Então ele tá sempre preparado pra um anti-rush, alguma coisa do tipo. Uma coisa que ele faz bastante é um smoke pra ajudar o NBK ou o Smiths e o NBK a avançar pro esgoto aqui, tá? Então a galera avança pra cá, aí ele faz um smoke aqui da base CT mesmo que cai lá. Então como que é esse smoke? É, você alinha essa terceira luzinha aqui, a primeira das três, né? Com a paradinha, aí deixa só o toquinho aparecendo aqui e alinha com o toquinho no terceiro fio aqui, ó. Um, dois... é, no segundo fio aqui. Aí alinha na altura aqui. Aí ela vai, aí ela cai exatamente no esgoto aqui. Aí impede a passagem dele. É, é muito bom esse smoke e ao mesmo tempo esse smoke, a smoke que o Rappi faz, ela cai lá dentro, tá? Mas se vocês treinar aí, vocês conseguem fazer também. É, depois eu vou pegar também que é boa pra caramba esse smoke. Mas ao mesmo tempo que ele faz esse smoke, ele já faz, já vai dar o cover pra B aqui. Então é uma coisa bem rápida, tá? Ele faz, aí ele já chega aqui na B, bangando ali. Caso haja um rush, ele segura, tá? Então dá uma olhadinha aí. Como que ele serve de suporte pro time dele. Bom, uma das coisas que eu vi bastante que o Rappi faz é fazer um pezinho junto com o NBK. Aqui, tá? Então o NBK da pezinho fica mirando aqui. Enquanto o Rappi tá de AWP aqui em cima, mirando a entrada do esgoto. É uma coisa bem bacana de fazer aqui na Overpass, você consegue fazer em vários lugares. Tanto de TR quanto de CT. É, Olaf Meister que o diga, né? O cara só, tipo o Homem-Aranha do CS. Então dá pra fazer bastante coisa aqui na Overpass em termos de pezinho. Dá uma olhada no pezinho deles. Bom, bem bacana. Agora a gente vai ver o Rappi sendo suporte com aquela exame que eu mostrei pra vocês aqui. E ao mesmo tempo voltando aqui pra B e fazendo a flash aqui pra evitar o rush, tá? Então, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele consegue pegar a info também pulando aqui, ó. Você vem aqui em cima e fica pulando. Aí tem a metal aqui. Aí se os TRs abrem, você consegue ver o pezinho ali. Dá pra varar aqui também. É bem de boa, tá? Então é bem bacana esse estilo de jogo do Rappi. De tanto ajudar o time com o Smoke, Flash. E ao mesmo tempo conseguir pegar a informação. É um líder, assim, muito bom. E acho que o LDL-C deve muito a ele as vitórias aí. Porque além de guiar o time bem, ele consegue uns frags bacana aí. E consegue ajudar bastante o time dele. Então dá uma olhada ali, pegando a informação aí pro time dele. Bom, beleza. Agora eu vou mostrar pra vocês um marote que o Rappi fez aqui. Muito bacana. Que ele tava... Ele... Normalmente o que ele faz é sempre fazer a smokezinha padrãozinha dele e tal. Aí o marote que ele costuma fazer bastante é esse aqui, ó. Você aperta a letra A. Aí o boneco vai subir sozinho e fica aqui, ó. No canto. Tá? Então é um marote muito interessante. E, infelizmente, ele conseguiu pegar só uma kill, cara. Mas se ele tivesse pegado mais kill, eu tenho certeza que essa galera ia vibrar bastante. Dá uma olhadinha. Bom, agora a gente vai falar do anti-eco. É... No anti-eco, o Rappi tava de AW aqui. E ele... Ele e o NBK, eles tão sempre tentando ficar cruzado no anti-eco, tá? Aqui essa posição, cara, no anti-eco é muito ruim. Porque como aparece só sua cabecinha e vai entrar vários TRs, não é bom ficar aqui. É... Pode estourar tantos TRs daqui quanto isso daqui. É do cimento. Então é bem complicado ficar nessa posição. Não é uma posição, tipo, péssima, mas no anti-eco não é tão bom. Uma coisa que o Rappi faz, até quando ele tá de AW, é ficar mais pra cá, tá? Aí o NBK fica aqui em cima. Em cima dessa... Dessa paradinha aqui. Mira a entrada. E o Rappi fica aqui de costas. Se o NBK ficar cego, o Rappi dá cover. E se o Rappi precisar de flash, o NBK banga aqui pra ele. Pra ele comer os TRs aqui. Então, dá uma olhada nesse anti-eco cruzado. Muito bom. Bom, muito bom. Muito skillado. O Rappi mandou muito bem nessas kills de AWP. E agora a gente vai ver um team player entre ele e o NBK. Acho que foi ele, entre ele e o Shox. Mas, normalmente, quem faz isso é o NBK e o Rappi mesmo, tá? Porque o parceiro do Rappi aqui é o NBK. Vai ser o seguinte... O seguinte... São duas flashes. Coisa bem simples. A primeira flash é a do Rappi. Que ele vai vir... Ele vai tá aqui. Aí, só pra pegar a minha informação mesmo. Ele banga lá pra frente. Meio que pra trás, assim. E vem pra cá. Aí o Shox, ele bangou. Ele vem aqui nesse monte de lixo aqui. Aí mira aqui, mais ou menos, pra cima. E solta a flecha. Aí o Rappi vai lá e pega a informação. Ou até mata alguém, às vezes. Então, dá uma olhadinha. Que bacana. Bom, o que a gente viu aqui foram estilos de jogada bem simples. É... Pop flash. Uma pro... É... Cada parceiro faz uma pop flash pro outro. É pop flash pra quem não sabe. É aquela flash que chega estourando lá. É... Onde a galera costuma marcar. E... Cara, é basicamente isso. Não tem segredo de jogar aqui. É mais o gameplay mesmo. E saber a hora certa de usar as smokes e flashes. Tá? Uma coisa que o Rappi faz bastante pro time dele. É... Tá sempre pegando informação aqui também. É... É tipo... É similar a jogar na B da Nank. Aqui você tem que sempre estar estrifando aqui. Pegando informação, etc. Então, é bem bacana esse estúdio de jogo dele aqui. É um estilo seguro. E... Muitas vezes, o que acontece aqui, é aquela molotov aqui. Né? Então, o que o Rappi faz? Quando acontece essa molotov, ou quando acontece o me smoke aqui no pé dele. Ele já recua pra cá e já vem mirar a cabecinha da galera entrando aqui. Tá? Então, fica dois cruzados aqui. O NBK sempre tá aqui em cima e o Rappi mirando a cabecinha. Aí, se entrou aqui e o NBK ficou cego ou não conseguiu matar. O Rappi aparece, pega a galera de lado e tira a cara. Aí, o NBK banga pra ele e aparece. Então, é um team play muito forte aqui que acontece entre os dois. E é bem bacana de ver isso. É... É bom. Espero que vocês tenham gostado. Playstyle na Overpass aí. É... Mapa novo. Bem bacana. E... Próximo playstyle, vou fazer a votação na minha página como sempre. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu.